Hoje não vou mais partir Você voltou de vez De mala cuia E um presente A promessa de continuar A fazer da minha vida Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda De chita filó Hoje não vou mais partir Você voltou de vez De mala cuia E um presente A promessa de continuar A fazer da minha vida Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda De chita filó Um bordado de renda Um bordado de renda Sou minha pedal valvulado Sou minha pedal valvulado Um bordado de renda 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 Um bordado de renda